Fala galera, bora pra mais uma pelada, hoje o Manoel Noir, voltei com a NGA Legacy e a chuteirinha nova tá no pé, vamos lá, bora que hoje vai ficar bom, acho que tem 3 ou 4 times hoje, então vai ficar top. Hoje não tá com poeira né galera, tá com bastante barro aqui, porque choveu ontem e acho que hoje de manhã deu uma chuvinha, então tá com bastante barro aqui, tomar cuidado pra não escorregar. Eu tinha até que ter trago a chuteira de trava né, mas nem pensei, vai com a da Adidas mesmo aqui de sua site, que é bom que já vai folgando, torcer pra não escorregar, a travinha dela é alta, então acredito que vai ser difícil escorregar, mas pode acontecer né. Já escorreguei a primeira vez aqui. Bom gol dos caras, né, assistência do Carlos aí, ó o Carlos aí, e chutasse que o cara pegou né, no cantinho, bola quicando. Falhei nessa daqui né, era a bola pra até encaixar e tomei de baixo. Vamos lá, tem muita pelada ainda pra recuperar essa performance né, foi um gol só que eu errei. Mas vamos lá que é normal acontecer falhas né, que o que não pode acontecer é a gente desanimar, vamos lá. Ei, vamos. 2 a 1, tamo no jogo, vamos lá. Chega, 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 ajuda. Olha a mão, olha a mão. Agora comecei hein galera, duas defesas seguidas, a primeira fechando e depois a rasteira dividindo. Vamos lá, vamos lá. Patamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. 2 a 2. Vem dividir. Bora lá, vamos lá. Vem. Vem dividir. Bora lá, vamos lá. Que defesas, essa foi igual o Noir no X, hein. Que defesa. Vai, vai pequenininho, vai, vai. Pô galera, a doa na virilha tá piorando, eu já tô sentindo bem mais. E nem cheguei a chutar né. Caraca, só de eu movimentar aqui nesse gol já doeu. Vai, cara, frente. Ah, vai doa. Ah, vai doa. Os caras hoje tão inspirados também ao chute que o cara acerta, véi, tá louco. As costas, Ramos, as costas, Ramos. As costas? As costas, Ramos. Vira tudo, tá? As costas. As costas, pô. Pelo amor de Deus, não escuta, cara. Tem dois aí. Caraca, véi. Difícil. Tá difícil, vai gritando as costas e não vai na bola. É pelada pra esquecer até agora, hein. Nada dando certo pra mim e pro time, tá difícil. Mais um gol nosso, mas acabou a pelada. Meu Deus, que raiva. Aí, Alessandro. Gol, né, não? Vamos. Vem, vem. Um, menino. Vem, 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 gente. Calma, vem, gente. Calma, calma, calma. Verou, é, não aceita. Isso. Vai, 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 né, mano. Boa defesa, né? Boa defesa na cabeçada e boa saída aqui do gol. Vamos. Valeu, valeu. Ó, desculpa. Pô, deu azar, hein, galera. A bola tava em mim, desviou. Ainda bateu no meu braço e entrou, cara. Pô, mas vamos lá, que a pelada tá pegada. Hoje, pelo jeito, não é meu dia, não, hein. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Valeu, velho, 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 velho. Boa. Valeu, velho, velho. Valeu, velho, velho, velho. Vamos, pô. Eu morri, cara. Seu pia lá, seu pia lá, não tem que fazer o campeonato. Bate no meu braço. Vem. Já tá com o meu braço, gente. Não, bate no meu braço. Vem. Já tá com o meu braço. Ah, não valeu. Vem, vem, vem. Deu com o lado, cara. Vem dentro. Ah, não valeu. Defesaça, né? Vamos lá, vamos lá. Tem jogo ainda. Mesmo não sendo dia de sorte, dá pra ganhar. Vamos lá. Boa, mais uma, hein. Vamos lá, vamos lá. Vai dar nóis. Pô, a gente já teve muita chance de abrir o placar, mas a gente tá chutando pra fora, cara. Tá difícil, velho. Mas esse time tá com bem mais vontade que o outro. E eu também tô jogando melhor nesse, né? Ajuda muito. Vai deixando seu like aí, se você é novo, se inscreva. E se você quer uma luva top igual essa, alega, se acha que ela não tá vendendo mais. Saiu de linha. Mas se você quer as outras NG, usa o meu cupom FERRARI15 pra ter 15% de desconto e frete grátis nas luvas. Tá deixando o site passando aí e o link na descrição também, beleza? E se você quer as meias da ProSox também, meias antiderrapantes que o Fábio inclusive usa, vou tá deixando o link aí na descrição. Ai, na trave, cara. É possível. É, hoje não é nosso dia, não. Não tem jeito, cara. Hoje tá difícil, velho. Que merda. Caraca, quase que a gente perde o gol em cima do gol. Vamos, 3x1. 2x1 quer dizer, né? Vamos lá, pelo menos fazer um gol pra levar isso aí pros pênaltis, cara. Tá difícil hoje. Vamos ver se pelo menos pênaltis a gente tá com sorte. Pode dar, pode dar. Pode dar, pode dar. Bate. Boa, Matheus. É isso aí, Matheus. Ih, caraca. Eu, eu, ai. Se peguei. Boa, meu, ó. Se peguei. Peguei, jurava que eu te peguei. Vem, 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 vem. Vai, pode dar, pode dar. Pode dar, pode dar. Vai, gente. Eu, eu, vai. Boa, meu, ó. Escorreguei a hora de pegar a bola. Ah, a gente não faz o gol, cara. Pô, defesaço que vai manter o placar 2x1, hein? Que defesa. Vamos lá, vamos lá. Bora, galera. Terceira pelada, pô, tem que ganhar pelo menos uma, não é possível. Perdeu duas pra mim. Perdeu duas, velho. Perdeu duas. Perdeu duas, velho. E fragou três gols. Não, não. E fragou três gols. Perdeu duas pra mim. Tem que perder, tem que perder. Você fica quieto. Eu quero que se foda. Eu quero que se foda. Você é horroroso. Ele é horroroso. Pensa num cara morto com 15 anos e não corre. Foda-se, foda-se. A galera ama esse moleque aqui, ó. Não, eu sou... Ou ama ou odeia esse daqui, ó. Esse é o Walter. Vem cá, cara. Olha o gordão da XJ, galera. Vai, ô, Phineas, do Phineas e Ferb. Tropa do gordão. Gordão trem-balo. Boa. Eu fio aqui na ponta. Ai, nada, ai, nada. Ei, Fê. Vamos ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Quebra um, moleque. Ei. Você não sabe jogar com pé, não, né? Eu não aguento jogar com pé, velho. Tá doendo demais, cara. Voltou? Voltou e feio. Pediu um milionário. Boa, bateu. Tira, tira. Boa. Boa, bateu. Pediu um milionário. Boa, tira. Boa, bateu. Tira, tira. Boa. Vai, grupo. Caraca, falei ou não? Chega, moleque. Pega. Não, boneco. Pega. Vida e extra, moleque. É, galera, tem que chutar de direita, porque tá doendo muito. Fê, fica quieto, já me matou de raiva hoje. Vou passar seu Instagram só pra nega ir lá e te dar hate. Chega que se foda. Meu Instagram é solicitação. Nossa. Olha, não entrou, não. Caraca. Vamos. Não vou dedurar, não, mas foi quem chutou essa bola. Boa, galera. 1x0. Vamos, vamos lá. Boa defesa aqui de fora da área, né? Defendi e vamos lá, tamo no jogo ainda. Vamos lá, buscar essa redenção hoje ainda. Saiu, hein, Nelson? Ah, você saiu. Boa, Diogo. Boa, segurar sim, filho. Não é vôlei, não. Não é vôlei, não, Matheus. Matheus dando manchete. Não dá, não. Você tá de fora, que ela quicou aqui perto, ó. Bola difícil aí, ó. Dá pra encaixar? Talvez, mas... Não, talvez não dá. Não dá pra encaixar. Tô nem, não. Negócio é não tomar gol. Negócio é não tomar gol. Não, escolheu não. Negócio é não tomar gol. Se não gostou, não gostou, deixa o dislike. Se não gostou, deixa o dislike. Reiterar ao vivo. Goleiro de capacete muito melhor que esse aqui, tá? Acho que o problema dele é isso. Se ele bota capacete... Ah, não, mas não tem capacete que cabe nem não. Não, tudo não cabe, não. Não fabricaram capacete triangular ainda não. Ah, quem tá falando? Só se ele abriu um buraquinho pra orelha. Vai aí. Tomou. Tá foda! Boa, goleirão! Fala, goleiro! Fala, goleiro! Caralho! Vai aí. Tomou! Tá foda! Boa, goleirão! Tomou! Cadê os haters? Esse é o melhor goleiro do YouTube, não tem pra Igor Rezende, tem ninguém. Nada de Igor Rezende, nada de goleiro de capacete, o capacete fica na palma da mão dele. Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! É, galera, defesaça aqui, que ponte, hein, depois de um excelente defesa, chute cruzado. Vamos lá que vamos ganhar essa pelada aí, vamos lá, vamos lá, pra cima. Porra! Lindo! Pega lá, Saludinho! Olha aqui, o lado aqui, o cascão, depois dessas, olha isso. Olha aqui, mano, o peito jogou na grana. Pessoal manda essa porra, não, pô. É, galera, golzinho dos... Golzinho dos caras aí, não teve jeito não, né? Pancada, meu filho, o nego aqui não tem pena de mim, não. Só bombada. Tem que ter pena não, Fegui. Por isso que eu prefiro ir com ele. Você nasceu homem, Fegui, tem que ter pena mesmo, não. É, galera, peladinha. Eu não tô com muita sorte, mas ainda assim ficou bacana hoje, né? Teve bastante defesa, teve gol também, os caras teve mérito, né? Foi muito golaço hoje. E vamos lá. Olha o cabelo aí, meu. Boa, Marcão! Não faz tempo aqui, não. Boa, porra! Guilherme! Eu não tinha nem com o... Eu não sei o que ele tá achando que eu sou bom, tipo... Não vem não, tem nelegível. Boa, meu goleiro! Vou falar nada, Guilherme, vou ficar quieto. Defesasse, hein, galera? Mais uma, vamos. Nessa aqui eu tô on fire, vamos lá. Boa, meu goleiro! Boa, meu goleiro! Você viu, Luiz? Boa, tá doido, velho. Boa, velho, velho. Quase que eu pego, cara. Boa, meu goleiro! Ladrão! Bora, bora, bora! Valeu, nada. Valeu, calma, calma. Valeu, Guilherme, valeu, valeu. Mais uma, hein? Vamos, defesasse. Vamos lá, galera. Eu não sei quanto tá o placar não, já perdi a conta. Mas tô fazendo bem a minha parte aqui, tô pegando demais agora. Vamos lá. Mano, que curva que essa bola fez, você viu? Foi saindo aqui, ó. Pô, tá doido, velho. Tá muito. É, galera, mais uma defesaça. Cara, veio com muito efeito. Ela tava vindo no meio e saiu. Esse cara, ele costuma chutar muito assim. A bola vem vindo no meio e ela sai pro canto. Defesaça. Vamo, 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 meu irmão. Caralho. Eu não vou falar. Foi pela tua, não, pô. Não, porque eu não tive que... Não, tá bom. Não é necessário que a culpa é a sua, né? Nem vou falar nada. Nem vou falar. Ê, boa. Pelo menos um golzinho. Vamos, boa. Pelo amor de Deus, eu não falo com o Daniel, não. Vixão, foi falta aí no pirulito. Mano, aposenta pro futebol, velho. Aposenta pro futebol, aposenta, velho. Acabou, foi. Aposenta, velho. Vai jogar Free Fire. Não, é, vai jogar Free Fire, que é o que dá futuro. Porque, ó... Meu Deus. É meu não, minha. Ó, ó. Protegir, sair jogando igual o Ter Steg, hein? Galera, e, ó, quem tá assistindo até o final, tá até agora, é porque gosta muito do canal. Então, comenta aí se você tem alguma dificuldade, não sabe pular, não sabe fazer entrada. Comente aí se você quer alguns vídeos ensinando isso daí. Mais um gol nosso lá. Vamos, comente aí. E no final, deixa uma nota pra mim aí de 0 a 10, né? Eu acho que eu fui bem, apesar dos gols. Teve um que eu falei, que foi o segundo gol do dia. Mas o resto, muito difícil, cara. Hoje tava complicado. Boa, meu goleiro! E, Caim, bota, sai com ela até aí, ó. Boa, meu goleiro! E, Caim, bota, sai com ela até aí, ó. Outra na gaveta, hein? Segunda pela já que eu deviai na gaveta, hein? É, galera, acabou com essa defesaça no Anglin. Que defesa? Deixa o seu like aí se não se inscreva. Isso aí valeu! E, Caim, bota, sai com ela até aí, ó. E, Caim, bota, sai com ela até aí, ó. E, Caim, bota, sai com ela até aí, ó. Obrigado.